A CIDADE NO BRASIL E pude até sentir seu coração pulsar Ninguém me viu ali, mas eu te amei E só vou pedir que ouça o que direi Como criança eu pra sempre vou te amar E se o calor faltar, em mim vai encontrar E quando a idade enfim chegar Não deixe de lembrar Como criança eu pra sempre vou te amar Pude ouvir a primeira oração E as conversas sinceras que me fiz Um dia então prostrou-se Dizendo que pegou Te dei a mão E o tempo então voltou Como criança eu pra sempre vou te amar Se o calor faltar, em mim vai encontrar E quando a idade enfim chegar Não deixe de lembrar Como criança eu pra sempre vou te amar Como criança eu pra sempre vou te amar E se o calor faltar, em mim vai encontrar E quando a idade enfim chegar E quando a idade enfim chegar E quando a idade enfim chegar Não deixe de lembrar Como criança eu pra sempre vou te amar Como criança eu pra sempre vou te amar E quando a idade preliminar Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto